O duelo agora é de Inhos, Carlinhos, Carlos Laerte de Lima, contra Vitinho, Vitor Bruno de Miranda. Carlos Laerte de Lima, Carlinhos, Vitor Bruno Miranda, Vitinho. Soando o gongo, vamos lá para o primeiro dos três assaltos programados para a luta. E o Vitinho já começa forte, o Carlinhos também, joelhada por baixo do Vitinho. Vitinho mais uma joelhada, Carlinhos responde também com a gelhada na linha de cintura. Tenta por cima, os dois se agarram, o ápito chega para separar os dois lutadores. O Vitinho está com as luvas azuis. Isso é uma luta típica de boxe talendês, os dois são lutadores de boxe talendês. É só você ver a diferença técnica. Eles usam com mais técnica, a travada para dar a joelhada. Olha só que belo chute com a direita do Vitinho. O Carlinhos com as luvas vermelhas tenta o chute por baixo nas pernas. Tentou, passou no vazio na linha de cintura. Vitinho tenta responder. Carlinhos é um pouco mais baixo do que o Vitinho. Ele vai tentando explorar mais a linha de cintura do Vitinho. É porque o Carlinhos na joelhada, no corpo a corpo, ele leva desvantagem porque ele é mais baixo. Então ele tem que jogar a curta distância sem deixar o Vitinho agarrar ele. Você pode observar quando o lutador olha para o outro, a profundidade do olhar e a concentração. Dois minutos para terminar o primeiro assalto. Chuta forte, vai por cima. Tentou com a direita. Carlinhos, Vitinho tenta a cintura. Os dois caem, mas me parece que escorregaram. É, foi escorregado. O Vitinho escorregou, levou a desvantagem. Estava segurando o Carlinhos pelo corpo. E assim os dois foram para o chão. Até agora o árbitro está impecável. A gente tem que também salientar isso. A atuação do Caio está perfeita. Caio Pereira é o árbitro. Fortíssimo chute, né, Dinei? Fortíssimo, fortíssimo. Tenta a joelhada do Vitinho. Mais uma com a perna esquerda. Os dois se agarram. O árbitro cai e o Pereira chega para separar. Joga forte a perna direita. Na altura do peito do Carlinhos. Foi bem o Vitinho. Vai trabalhando as pernas o Vitinho. Bloqueou bem o chute na perna. O vencedor dessa luta vai pegar o tanque na próxima. No próximo encontro. Foi numa desses bloqueios é que o Berimbau machucou. Opa! Acertou forte. Acusou o chute fantástico do Carlinhos. Acusou o golpe e caiu. Acusou o golpe e caiu o Vitinho. Perfeito esse chute, Dinei. O Carlinhos foi extraordinário quando coloca bem a perna esquerda na linha de cintura. E colocou na lona o Vitinho. Acusou o golpe. Instantes finais quase deste primeiro assalto. Agora outro guerreiro, Vitinho. Um chutão desse e ele voltou para lutar, Dinei. Passa no vazio. A tentativa do Carlinhos foi tão forte. 30 segundos para acabar. Aquele acabou escorregando sozinho. Se entra, meu amigo. Outra luta sensacional. Está uma luta melhor que a outra, Dinei. Extraordinária. Você vai ouvindo aí o sangue saindo pelo nariz do Vitinho. O Carlinhos bate mais uma vez forte. Tenta. São golpes por baixo, por cima. Usando bem as pernas está o Carlinhos. Apesar de ser mais baixo, hein? Usa bem as pernas. Vitinho tentou na joelhada. Sogongo termina o primeiro assalto. Grande luta. Ganhou esse assalto o Carlinhos por 10 a 8 pelo knockdown. Agora, o Vitinho me surpreendeu com o que ele aguenta, Dinei. É o que estou louco para ver até no replay daqui a pouco. A gente vai poder observar o chute do Carlinhos. Vamos ver a movimentação. Olha só. Primeiro o Vitinho foi. O Carlinhos respondeu com a sucessão de vários golpes sucessivos. Tentando por cima. Mas o Carlinhos, apesar da estatura dele ser menor, a joelhada, você pode observar aí, tanto de um como do outro. A do Vitinho entrou um pouco melhor. Ele bloqueou bem. A proteção por baixo do Carlinhos. E olha só o chute. Primeiro por cima. A gente vai observando o que levou o Vitinho. Esse. Aí, ó. Foi acertou. Quando abaixou, ele acertou a cabeça do Vitinho. Vamos ver em outro ângulo, Dinei. Nossa. Acertou a cabeça do Vitinho. Foi perfeito o chute. Porque o Vitinho vinha se protegendo e tentava. A impressão que dava é que ele ia golpear com o braço. Ele abaixou para proteger e tomou o contra-ataque das pernas. Bem que ele disse na abertura lá que ele ia passar a canela nos adversários. E passou a canela mesmo. Começa o segundo assalto. Luta fantástica. No primeiro assalto, vitória parcial do Carlinhos. Tenta um forte chute. O Vitinho foi para cima. Está indo bem. Outra tentativa. Belo golpe. Belo golpe do Vitinho. Mais um do joelho. Carlinhos também vem sentindo. Tenta a recuperação neste segundo assalto. Olha só que combate espetacular. Você acompanha direto do Hotel Maxud Plaza em São Paulo. É o torneio brasileiro do K1. Bela, bela participação. Vitinho para cima atacando. Mais um com a perna direita. Outra ajoelhada com a perna esquerda do Dominone. Outra com a direita. É forte. Dois guerreiros, Olímpia. Impressionante. Tentou pegar por baixo o Carlinhos do contra-golpe quando tinha uma perna levantada do Vitinho. Mas passou do vazio. O que me parece aí está prevalecendo um pouco mais a experiência do Carlinhos. O Carlinhos parece ser mais experiente que o Vitinho. Olha só o Vitinho. Que bela ajoelhada. Trinta a dois minutinhos para terminar este assalto. Passamos de um minuto, portanto, do segundo assalto. Separação foi feita. Lembrando que o Carlinhos tem vinte e dois anos. O Vitinho tem vinte e três. Os dois com quase a mesma idade. Vitinho vai para a lona. Aberta a contagem. Aberta a contagem. Foi o tomo, foi o chute na perna. Ele sentiu esse chute na perna. Por isso que o árbitro abriu a contagem. Não foi um escorregão, não. Foi um chute na perna mesmo. Mas está tudo bem. Mandou seguir a luta. O Vitinho manda seguir. Carlinhos olha profundamente agora para o olho do Vitinho. Vai tentando achar a oportunidade. Os dois quase que com a mesma idade. Mais um chute na tentativa lateral. Outra tentativa de chute com a perna direita do Vitinho. Lá vem Carlinhos na tentativa do contra-golpe. Os dois ficam só observando. Mantém a distância curta. O Carlinhos tem que ser porque o braço dele é menor. Tentou o upper, passou no vazio. Olha a movimentação. Um minuto para terminar. Tentou o giratório. O Vitinho não deu. Menos de um minuto agora para terminar. Carlinhos também tenta um giratório na linha de cintura. Não marcha nada. Muito técnico os dois lutadores. Essa luta é a mais técnica da noite até agora. É excitante e mais técnica. Os dois estão lutando com muita técnica. Muita habilidade. Você vê a técnica de aplicar os joelhos. A esquiva, chute. Olha só como vai para cima o Vitinho. Carlinhos tenta responder. 30 segundos. 30 segundos para terminar o assalto. Vamos lá. Passa no vazio direto de direita do Carlinhos. Carlinhos demonstra um pouco mais de cansaço. Está respirando mais fundo nesse momento o Carlinhos. É verdade. Mas está sangrando um pouco ainda o nariz do Vitinho. Vai soar o gongo. Vai soar o gongo. Belo chute com a perna direita. Vai soar o gongo. O aptro manda separar os dois lutadores. Atenção. Sou o gongo. Termina mais este assalto. Batarelli, segundo assalto. Para você, quem venceu? Novamente vence o Carlinhos por 10 a 8. Porque o Vitinho tomou outra contagem. Toda vez que abre um knockdown, ou o juiz conta com o lutador caído, o outro ganha por dois pontos de diferença. É regulamento. Então, agora, para virar essa diferença de pontuação, essa ajoelhada foi linda, Adinei. Se pega, era nocaute. Você tem vontade de ir para o ringue quando você vê isso, né, Batarelli? Às vezes dá, mas eu já estou velho. Está com quantos anos, Batarelli? 43, faço amanhã. Parabéns, parabéns aí pelo aniversário do Batarelli, que a gente sabe o esforço dele para a organização deste evento. Está de parabéns a organização do evento. Fantástico. Um público maravilhoso aqui no Maxud Plaza. Você esperava a casa cheia assim, Batarelli? Não, então, me surpreendeu um pouco pelo esporte ser novo. Aí foi quando ele tomou o segundo knockdown, com um chute na perna. E ele sentiu a cruzou. Você viu o contra-golpe bem por dentro da coxa. Na coxa por dentro e aí sentiu. Por isso foi a abertura de contagem também. Vamos para o último assalto. Lembrando que o vencedor dessa luta vai lutar daqui a pouco contra o tanque. Aquele que você viu que venceu o Lúcio há instantes atrás. Vamos lá, soando o gongo. Abrindo o último assalto do combate aqui no Maxud Plaza. Você vê a fisionomia do Carlinhos. Parece que ele quer morder o Vitinho. Ele está com fome. Olha no olho dele. É, a concentração é fortíssima. Esse trabalho emocional das artes marciais é o grande diferencial para esse tipo de esporte. A gente observa aqui o Vitinho. Fica o Carlinhos mais no centro do ringue. O Vitinho mais próximo das cordas. De costa para você aí está o Carlinhos. Acerta bem agora o chute. O Vitinho tenta a joelhada. Carlinhos responde com outra joelhada com o pé direito. O aptro chega para separar os dois lutadores. Carlinhos outra vez tomando o centro do ringue. Vitinho veio. Toma o contra-ataque com a perna esquerda. Reclama um pouco. O Vitinho reclamou. Bate forte com a perna esquerda. Outra vez o Vitinho. Se esquiva do contra-golpe com o braço esquerdo do Carlinhos. Na tentativa do cruzado ele vem para o direto. Boa combinação de golpes. É verdade, Batarelli. Por baixo o Carlinhos tenta responder. Vai forte. Dois minutos para terminar o último assalto. Para terminar a luta. É o terceiro assalto que você acompanha. Neste torneio internacional de K1 aqui em São Paulo. Tentativa de mais um golpe com a perna direita do Vitinho. Vai gastando um pouco mais de energia neste momento. No último assalto tem que ser decisivo. Estão os dois cansados. Agora o Carlinhos está se concentrando para tentar definir a luta com o golpe. É, mas ele já sabe que tem a vantagem dos dois primeiros assaltos. E é que a responsabilidade deste último é do Vitinho. É, e se ele for inteligente, se ele quiser ser campeão pelo menos mais duas lutas, é bom ele não se desgastar muito. É, tem que administrar esse resultado. Não pode gastar muita energia. Não tem que poupar um pouco de energia para as lutas seguintes. Os dois lutadores concentrados aguardando o momento oportuno para o golpe. Mas um lutador muito técnico, o Carlinhos. O Vitinho é muito bom, mas o Carlinhos além de ser técnico ele é inteligente. Ele trabalha no contra-golpes. Olha só o contra-ataque do Carlinhos. Por ele ser mais baixo, né, Odinei, que ele é o menorzinho do... É, um minuto, um minuto para terminar a luta. Ele usa muito bem a técnica, ele sabe... Chute lateral do Vitinho contra o golpe do Carlinhos por cima. Os dois se agarram. O Ápito chega para separar. Instantes finais do combate. Vamos acompanhar esses instantes finais. Olha só, o Carlinhos não está satisfeito com os pontos não. Me parece que ele quer um golpe final aí para colocar na lona o Vitinho. Mas o Vitinho também continua respirando ainda. Ele vai para o combate, tentou a giratória, tenta a giratória o Vitinho. 30 segundos. Instantes finais do combate aqui no Maxud. Mais uma tentativa boa, ajoelhada do Vitinho. Pegou bem frontal, ajoelhada do Vitinho. Carlinhos fica só observando, está administrando esses instantes finais da luta. Vai tentando, golpe na joelhada, não alcançou, não chegou. Cruzado de esquerda, mas também não atinge com muita força. Vitinho responde com um chute. Solgongo termina a luta. Termina o combate. Ganhou o Carlinhos. Agora, grande luta. Tecnicamente, foi a melhor luta até agora. Os dois muito bons tecnicamente. O Carlinhos, além de ser técnico, ele é um lutador inteligente. Ele soube tirar proveito da desvantagem de ser pequeno. Em vez de ser uma desvantagem, acabou sendo uma vantagem. Olha o tanque aí. Você está vendo o tanque aí que vai enfrentar, deve ser o Carlinhos. Esse aí vai enfrentar o vencedor dessa luta, que vai ser anunciado já já. Está aí o Carlinhos. Conversando com o Corderman. Que é o Giovanni, lá de Curitiba. Brasília, impacto. Daqui a pouquinho, a outra luta. Já é o vencedor do primeiro combate, que foi o Luizão, que iluminou o Carlão. Contra o Morfeu, que eliminou o Birimbau na segunda luta. Então nós teremos já já a primeira luta dos dois primeiros vencedores no programa de hoje. Luizão vai enfrentar o Morfeu. Primeira semifinal. E a gente fica aqui aguardando agora o adversário do tanque. Deve ser o Carlinhos. Vai ser anunciado. Os juízes já estão entregando a pontuação. E nós vamos, portanto, aguardando aqui um combate fantástico. Está de parabéns o Brasil na realização desse torneio internacional. Você não tem a dúvida que, quando os japoneses observarem a organização e o nível do combate, nós teremos aqui, a partir do ano que vem, já, no Miyakami, em dizer que vai ser a eliminatória da América do Sul, viu, Batalhão? Se Deus quiser. É isso que a gente quer fazer. E outra. Nível técnico dos lutadores, muito bom. Vamos ao resultado oficial. Vamos ao resultado oficial da luta. Está o Rodney subindo ali. É, está emocionado o Rodney. Ele agora adora o combate. Vamos lá, agora sim, vem para o anúncio. O vencedor no canto vermelho, por pontos. The winner from Red Corner. Unanime decision, Carlos de Lima, Carlinhos. Semana que vem tem mais K1 no Sábado Campeão da Rede TV. E não esqueça, o K1 Brasil está chegando. Batarelli, será um evento de primeiro mundo, certo? Com certeza, Cris. Vai ser uma belíssima produção com grandes lutadores. E são lutadores novos ainda para o público fã do Sábado Campeão. Eu espero revelar nesse torneio um grande campeão que possa ser campeão mundial no Japão. E na semana que vem a gente exibe a segunda e parte final do K1 Brasil de Pesos Pesados de 2003, que aconteceu aqui em São Paulo, no Hotel Maxud Plaza. Até semana que vem, Cris. Um grande abraço. Obrigada, Batarelli. Até a próxima.